Hum, eles estão nas novelas, nos filmes, nas séries, alguns conquistaram os corações de muitas meninas e por que não meninos desde os anos 1980, 90, 2000? Pois é, o que muita gente não sabe é que vários galãs de novelas, filmes e séries são casados com poucos homens Você sabia? Não sabia? Então confira nesse vídeo 12 galãs super famosos e queridos que são casados com homens Alguns têm famílias e filhos, há muito tempo, curte e comenta no social, começando Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar pelo ator português Pedro Carvalho Ele fez novelas na Record, fez A Dona do Pedaço, Do Outro Lado do Paraíso, na TV Globo E o que muita gente, principalmente em Portugal, não sabia até 2019 é que ele era casado com o João Henrique Simonetti, que é um advogado brasileiro Lá em Portugal, a empresa diz que é mentira Bom, aqui no Brasil, todo mundo sabe dessa informação Se eles acabaram e se não estão mais juntos, a gente não ficou sabendo Formam um lindo casal, concordam ou discordam? Rodrigo Santana é humorista, começou no Zorra Total, fez novela também na TV Globo e tá lá dominando o pedaço no Multishow O que muita gente não sabe é que ele é casado com o Júnior Figueiredo que é roteirista de filmes e de programas da TV Globo, inclusive do Multishow Eles já estão casados no papelzinho, tudo certinho, já há cerca de 10 anos e muita gente não sabia da informação desse humorista Eles são fotografados sempre juntos nas redes sociais A galera que curte filmes e séries no mundo inteiro foi surpreendido quando o ator Jonathan Bennett, que ficou super famoso pelo filme Meninas Malvadas anunciou que tinha casado, isso mesmo, casado com Jamie Vagan Ele é apresentador de TV nos Estados Unidos e eles já estão casados juntinhos há cerca de 10 anos Bom, o tempo tá passando e eles são sempre fotografados Dizem a empresa americana que eles estão loucos para adotar um filho Quem tá junto há mais de 25 anos e até hoje o público se surpreende é o ator Nico Puig Ele que foi galã de malhação, fez olho no olho, fez novelas na Record e no SBT é casado há mais de 25 anos com o produtor Jeff Latari Eles são sempre fotografados juntos Mas até 2015 o público realmente não sabia desse casamento Hoje as pessoas ainda se surpreendem mas aceitam e torcem muito pela felicidade do casal Outro galã da TV Globo de filmes, séries e novelas como Amor de Mãe Irandir Santos, que brilhou em Pantanal é casado com o professor Roberto Freire Filho Eles já estão juntos há mais de 12 anos Muita gente no público das fofocas, as meninas que curtem novelas se surpreendem já que Irandir sempre faz papéis de machão como fez em Amor de Mãe e também em Pantanal Sabia ou não sabia? Muita gente em 2023 se surpreendeu quando soube da informação que o ator Marcos Caruso tem um namorado, quase um marido com o enfermeiro Marcos Paiva Eles vão sempre a Portugal e foi lá onde um casamento de brincadeira aconteceu cercado de muitos amigos e famosos Quando a notícia chegou aqui no Brasil, muita gente Hã? Como assim? Aquele cara de Avenida Brasil tem um namorado sim ou não? Pois é, tem sim Já Carmo Dallavecchia sempre foi um galã do SBT, da Globo, de tiquititas, de muitas novelas como Amor Perfeito Ele é casado já há mais de 10 anos com um escritor de novelas como Avenida Brasil, lá da Globo João Emanuel Carneiro, há mais de 10 anos Inclusive, eles têm um filho e Carmo sempre mostra como é a parceria com o marido, com o filho a luta por igualdade da turma LGBTQIA+, e os héteros nas redes sociais Muita gente acha um casal super lindo Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros estão juntos desde 2004 Pois é, a relação já está fazendo 20 anos E eles, em 2021, 2022, resolveram formar uma família Eles adotaram um menino e uma menina que são seus herdeiros E sempre que podem, ó, tem fotos da família completa lá das redes sociais Muita gente não sabia que o Rui e os Normais, aquele cara da TV Pirata, era gay Já sabia ou não sabia? Leonardo Vieira surpreendeu e até hoje surpreende muita gente do público que não sabia que ele era gay Um dos maiores galãs, fez novelas como Renascer, Brilhou em Sonho Meu e tantas outras Foi retirado do armário em 2016, quando fazia novelas lá na Record Depois passou a ser perseguido por parte dos fãs e também da imprensa E foi morar com Leonardo Fonseca, que é seu marido, há mais de 10 anos em Portugal Ele, por enquanto, não pretende voltar a fazer novelas no país Anderson Miller já foi casado com mulher É, inclusive, pai de atriz E já fez novelas como Salve Jorge, Verão 90 e vários outros sucessos O que muita gente, até meados de 2018, 2019, não sabia É que ele já é casado há mais de 20 anos com o médico carioca Paulinho Eles são fotografados, sim, nas redes sociais e eles sempre reclamam Muitos héteros deixam de segui-los quando vêem qualquer carinho, qualquer beijinho e qualquer coisa a mais Tadeu Aguiar foi galã na novela O Dono do Mundo O marido traído por Malu Mader e Antônio Fagundes Muita gente lembra Um grande sucesso dos anos 90 O que muita gente não sabia é que o ator e escritor que fez novelas na Globo e na Record É casado há mais de 25 anos com o ator e também escritor Eduardo Bacri Pois é, eles são muito discretos e a turma, os amigos, sempre souberam da relação E eles são admirados por muita gente Nessa lista a gente traz um ator, humorista, fez zorra total, fez várias novelas na TV Globo Pablo Sanábio Ele é casado com o publicitário Marcelo Nascimento Inclusive já tem uma família, uma linda filha E eles inclusive sempre mostram os três Unidos, amor, felicidade e família juntos nas redes sociais E aí, quem deles te surpreendeu? O Pablo Sanábio, o Marcos Caruso, o Leonardo Vieira, Luiz Fernando Guimarães O que é que você achou desse vídeo? Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Todo dia tem vídeo aqui no seu bloco social Um beijão, tchau, tchau